Hello, pessoas! Tudo bem? É a Paula aqui do Inglês Correto e hoje eu vou ensinar pra vocês sobre a árvore familiar. Como pronunciar em inglês, como falar cada pessoinha da sua família. É tipo assim, meu pai, minha mãe, eu, meu irmão, meus primos, nora, genro, todas as palavrinhas super importantes. Esse vocabulário é super útil quando a gente tá explicando de onde a gente é, quem nós somos. Antes da gente iniciar nossa aula sobre árvore familiar, eu quero te fazer um convite. No dia 7 de julho, às 8 da noite, eu e o Felipe vamos dar um evento ao vivo e gratuito aqui no YouTube e você vai poder aprender como destravar sua autoconfiança pra falar inglês de uma vez por todas. Então, eu tô te esperando, é só você se inscrever pra você ser notificado, não se esquecer, tá? E a gente tá contando com a sua presença. Vamos lá pro conteúdo, então. Aqui, eu tinha pensado em falar, tipo, ah, meu nome aqui vai ser a Cristina. Só que não tem como porque, aparentemente, a Cristina tem filhos e eu não tenho filhos. Falei, não, vou usar os exemplos do jeito que tá aqui mesmo, senão vai até confundir vocês. Então, vamos começar aqui na family tree. Árvore familiar, tá? Você pode usar esse mesmo nome, ó, family tree, que significa árvore familiar. A gente vai começar com o avô e eu vou seguir na ordem que tá na imagem, tá? Que aí fica mais prático pra você. Avô a gente chama de grandfather, grandfather, grandfather. E, de uma maneira bem fofinha, os avôs, homens, são chamados de grandpas, grandpas. Eu vou colocar os nomes aí do lado pra você saber também. Recomendo você repetir, tá? Cada vez que eu falar um novo membro da família. Então, grandfather é avô, ou então grandpa, que é tipo vovô. O próximo aqui, ó, ele foi o José, agora a gente vai falar da Mary. A Mary é a avó e a gente chama avó de grandmother. E pras vovós, né, assim como a gente tem o vovó, que é uma forma carinhosa de chamar a avó, no inglês tem nena, nena e grandma, grandma, beleza? Bem fácil, ó, nena. É até mais fácil pras crianças, né, quando estão ali aprendendo a falar no seu idioma materno, no caso o inglês. Nena, nena é muito mais fácil do que grandma. Aqui do lado, a gente tem a sogra. Sogra a gente chama de mother-in-law, mother-in-law. Só uma observação, ó, mother tá aparecendo aqui várias vezes. Mother significa mãe. A gente vai chegar em mãe em algum momento aqui. Mas mother significa mãe. Então, aqui é tipo uma grande mãe, que no caso é a avó, e aqui a mother-in-law é uma mãe na lei. Como se fosse a mãe na parte legal. Que no caso é a sogra, né, que ela se torna mãe legalmente depois que os filhos dela se casam. Tipo isso. Então, mother-in-law, mother-in-law, sogra, beleza? A mother-in-law só existe porque existe uma nora. A sogra existe por causa da nora, ou por causa de um genro. Então, aqui a gente vai chamar a nora de daughter, daughter-in-law, daughter-in-law. Ó, a pronúncia aqui, ó, daughter, daughter, daughter-in-law, que é uma filha na lei. Então, daughter-in-law, nora, que no caso é a Margarida. A Margarida, ó, chegamos na... Eu acredito que essa daqui seja a mãe que eu tava procurando na imagem. Ela é a mother, mother, que significa mãe. E também ela é wife, que é a esposa. Ela é a esposa do Francisco, ó. A Margarida, ela é a esposa do Francisco, ou do Francisco, né? O nome tá meio brasileiro, então a gente vai falar brasileiro mesmo, português. Então, mother-mãe e wife-esposa. Eu sou wife só, eu não sou mother, eu sou esposa do Felipe. O Felipe tá ali trabalhando. Então, mother-mãe, wife-esposa. Ela é mãe desses dois meninos aqui, e ela é casada com o Francisco. O Francisco é o marido, ele é o husband, ó, ele é o husband, e ele também é pai, né? Ó, então ele é father, father, é pai, e husband, 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 esposo, certo? Vamos fazer aqui agora a parte dos filhos desse casal Francisco e Margarida. O Francisco e a Margarida, eles têm dois filhos, é o Jaime e a Alexandra. Eu vou falar em português, esses nomes aqui são muito portugueses. Eu achei que pela imagem iria ser, aqui ó, pelo José e pela Mary, os nomes iriam ser americanos, mas enfim. O Jaime, então, o Jaime, ele é filho do Francisco e da Margarida. O Jaime é son, he's a son, ele é um filho. Son, aqui ó, desse jeito aqui, son, beleza? Filho. E ele tem uma irmã que se chama Alexandra. Daughter significa filha. A gente já viu esse nome daughter, só que foi o quê, ó? Daughter-in-law. A filha na lei, né? Porque no caso, depois que se casa, legalmente a pessoa passa a ser da sua família e vira uma filha legal. Esse, se você lembrar dessa forma, talvez vai te ajudar. Aqui ela é só a daughter, ela é só a filha mesmo, não é filha na lei, que no caso seria a Nora. Ela é a filha. A filha original. E os dois, eles são brother and sister. Eles são irmãos. Eles são irmãos. A gente vai ver brother and sister aqui, ó. Mas irmãos, quando a gente quer falar que não é só irmãos homens ou só irmãs meninas, a gente pode falar siblings, que quer dizer irmãos, tanto faz se é homem ou se é mulher. Então, siblings. Siblings. Aqui, ó. Siblings. Significa irmãos no plural, independente do sexo. Certo? Siblings. Vamos fazer agora a volta aqui, ó. O Jaime, ele tem uma prima que chama Lúcia. Ou Lúcia. No espanhol. Primo, a gente chama de cousin. Cousin. Do jeito que tá escrito aqui, ó. Cousin. E pode ser tanto pra homem quanto pra mulher, tá? Não vai variar. Aqui, por exemplo, de filho e filha, é son e daughter. Filho, filha. Só que primo e prima é a mesma coisa. Cousin. Tá? Serve pros dois. Essa Lúcia, que é prima do Jaime, do Jane. Não sei de onde que veio esse nome aqui, gente. Enfim, vou falar Jaime. Ela é prima do Jaime e ela é filha da Cristina, ó. Tá certo, né? Ela é filha da Cristina. Então, she is Cristina's daughter. Ela é filha da Cristina. Então, daughter, você já viu. Filha. Daughter. Aqui tem uma daughter. Aqui tem outra daughter. Certo? Ah, eu espero que eu não esteja embolando sua cabeça. Eu tenho dificuldade até de falar da minha própria árvore familiar. Mas, enfim. Vamos passar mais as pronúncias. Como que fala tia e sobrinho? Vamos ver aqui, ó. Tia, a gente fala ant. Esse nomezinho, ó. A-U-N-T. Ant. E sobrinho, a gente chama de nephew. Nephew. Beleza? Nephew. Uma observação que não tem aqui na foto, se fosse sobrinha no feminino, seria niece. Niece. Do jeito que tá aparecendo aí pra você. Niece. Então, voltando aqui. Pelo que eu entendi, essa Lúcia é filha da Cristina. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, porque pode ser que eu até perdi aqui nessa árvore. Mas a coisa que eu sei é, o Francisco é irmão, ó. Esses três aqui são irmãos, ó. Tá vendo? Tem uma... Tem um desenho aqui que fala nos três. Estão ligados. Então, os três são irmãos. Como eu falei pra vocês, se você não quiser falar, eu tenho só irmãos ou só irmãs, você vai usar a palavra siblings. Siblings, que aí pode ser misturado. Tanto faz ser homem ou ser mulher. Então, aqui siblings, os três são irmãos. Beleza. Agora, se a gente quiser falar só de irmã ou irmãs, a gente vai falar sister. Então, Cristina is Francisco's sister. Ela é irmã do Francisco. Ou então, Cristina is Miguel's sister. Ela é irmã do Miguel. E se eu fosse falar só irmão no masculino? Seria Miguel is Cristina's brother. Então, Miguel é o irmão da Cristina. Ou então, ele é irmão aqui do Francisco, né? Os três são irmãos. Miguel é irmão do Francisco. Miguel is Francisco's brother. Ele é irmão do Francisco. Eu espero que tenha dado pra entender. Eu vou passar as pronúncias de novo. Então, vamos lá. Family tree, árvore familiar. Avô, a gente chama de grandfather. Ou, de uma forma carinhosa, grandpa. Avô, a gente chama de grandmother. Ou, carinhosamente, grandma. Ou nana. Sogra, a gente chama de mother-in-law. Mother-in-law. Nora, a gente chama de daughter-in-law. Mãe, a gente fala mother. Esposa, é wife. Pai, é father. Esposo, é husband. Aí, descendo. Filho, a gente fala son. Filha, daughter. Irmãos, tudo junto e misturado. Siblings. Primo ou prima, a gente chama de cousin. Filha, a gente já viu. Daughter. Tia, a gente fala aunt. Sobrinho, a gente fala nephew. Sobrinha, a gente fala niece. Irmã, a gente chama de sister. E irmão, brother. Então, dessa árvore aqui, a gente fechou a família completa. Então, é isso. Se você tiver ficado com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu te ajudo. E se eu embolei ainda mais sua cabeça, meu Deus do céu, misericórdia. Ai, tomara que eu tenha te ajudado. A gente se vê na próxima aula. Bye, bye. E aí